Épla, Messin, Roga, Jardim, Roga, Jardim, Roga, Jardim, Roga, Jardim, Roga, Jardim, Lærer, Professor, Lærer, Professor, Lærer, Professor, Mør, Frumiga, Mør, Frumiga, Mør, Frumiga, Vaca, Vaca, Gris, Porco, Gris, Porco, Gris, Porco, Gris, Porco, Gris, Porco, Buhola, Mentir, Buhola, Mentir, Buhola, Mentir, Buhola, Mentir, Buhola, 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 Buhola Leuva Peão Leuva Peão Leuva Peão Peão Épla Messã Épla Messã Roga Jardim Jardim Haga Jardim Lærer Professor Lærer Professor Mour Formiga Mour Formiga Kuh Vaca Q Vaca Gris Porco Gris Porco Porco Menter Burrola Menter Bjørn Urso Bjørn Urso Mousse Mousse Rat Mousse Leuva Peão Leuva Peão Reve Reposa Reve Reposa Reve Reposa Reve Reposa Cout Cat Gato Gato Cat Gato Cat Gato Canine Cuelho Canine Cuelho Canine Cuelho Canine Coelho Trousque Rã Trousque Rã Trousque Rã Trousque Rã Reste Cavalo Reste Cavalo Reste Cavalo Reste Cavalo Sinte Bravo Sinte Bravo Sinte Bravo Sinte Bravo Rã Cão Rã Cão Rã Cão Rã Cão Dê-reaga Jardins Lógico Dê-reaga Jardins Lógico Dê-reaga Jardins lógico Clúquia Relógio Clúquia Relógio Clúquia Relógio Clúquia Relógio Dur Porta Dur Porta Dur Porta Deir Porta Reve Reposa Reve Reposa Cate Gato Cate Gato Canine Coelho Canine Coelho Trosque Rã Trosque Rã Reste Cavalo Reste Cavalo Sinte Bravo Sinte Bravo Hün Cão Hün Cão Dürer Jardins Lógico Dürer Jardins Lógico Clóquia Relógio Clóquia Relógio Dürer Porta Dürer Porta Clácer Ruma Sala de Ala Clácer Ruma Sala de Ala Clácer Ruma Sala de Ala Clácer Ruma Stúl Cadeira Stúl Cadeira Stúl Cadeira Cadeira Stúl Cadeira Gölv Chau Gölv Chau Gölv Chau Gölv Gölv Chau Chau Gölv Chau Lexa-Lição 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 Book Livro Book Livro Book Livro Book Livro Ven Amiga Vem Amiga Vem Amiga Vem Amiga Escriva por Mesa Escriva por Mesa Escriva por Mesa Escriva por Mesa Crete Gis Grit 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 Gis Grit Gis Blomst Flår Blomst Flår Blomst Flår Flår Kropp Corp 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 Clássiruma Sala de aula Clássiruma Sala de aula Stuhl Stuhl Cadaira Stuhl Cadaira Stuhl Gölv Chau Gölv Chau Leksa 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 Book Livro Book Livro Vem Amiga Vem Amiga Escriva por Mesa Escriva por Mesa 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 Kritt Gritt Gisj Gritt Gisj Blomst Flår Blomst Flår Kropp Korp Kropp Korp Vepna 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 Vras Vepna Vras Vepna Vras Hon Mão Hon Mão Hon Mão Hon Mão Olho 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 Nessa Nariz Nessa Nariz Nessa Nariz Nessa Nariz Men Boca Men Boca Mun Boca Mun Boca Fo't Pe Fo't Pe Fo't Pe Fo't Pe Nocce Peskosu Nocce Peskosu Nocce Peskosu Nocce Peskosu Mat 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 Komite Kjuling F??? Frem 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 Vepne Vras Vepne Vras Hon Mão Hon Mão Ora Uralha Ora Uralha Olho Olho Nessa Nariz Nessa Nariz Mão Boca Mão Boca Fote Pe Fote Pe Noque Pescoço Nacke Pescoço Mat Comida Mat Comida Kyling Frango Kyling Frango Fisk Peis Fisk Peis Fisk Peis Fisk Peis Stor Fisk Karn Brød Paum Brød Paum Brød Paum Brød Paum Potet Bout Perløs Potet 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 Suquitrøy Riz. Arroz. Riz. Arroz. Súquer. Açúcar. Súquer. Açúcar. Siltatei. Geleia. Siltatei. Geleia. Siltatei. Geleia. Siltatei. Geleia. Vann. Agua. Agua. Melk. Leit. Melk. Leit. Melk. Leit. Melk. Leit. Fisk. Peis. Fisk. Peis. Stor fekjøtt. Karn. Stor fekjøtt. Karn. Brø. Brø. Pø. Brø. Bø. Bø. Potete. Batata. Potete. Batata. Suquitei Doces Suquitei Doces Riz Arroz Riz Arroz Suquer Açúcar Suquer Açúcar Siltetøy Jelaya Siltetøy Jelaya Vann Agua Vann Agua Melk Leit Melk Leit Unnskyld Desculpa Un steel Desculpa Un steel Desculpa Untır Desculpa Buen Castanho Buen Castanho Buen Castanho Buen Castanho Vete Conhecer Vete Conhecer Vete Vete Conhecer Sé Vejo Sé Vejo Sé Vejo Sé Vejo Goa, vai Goa Vai Goa Vai Goa Vai Contar 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 Gansque Bonita Gansque Bonita Gansque Bonita Gansque Bonita Lytte Osso Lytte Osso Lytte Osso Coma Venha Coma Venha Coma Venha Coma Venha Estou Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Ficar de pé Unchil Desculpa Unchil Desculpa Brün Castanho Brün Castanho Vete Vete Conhecer Vet Conhecer Se Vejo Se Vejo Gå Gå Vei Gå Vei Fortelle Contar 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 Ganske Bonita Ganske Ganske Bonita Lytte Lytte Osso Osso Koma Venha Koma Venha Stå Ficar de pé Stå Ficar de pé Yelt Socorro Yelt Socorro Yelt Socorro Yelt Socorro Si Dizer Si Dizer Si Dizer Si Dizer Fala Utonu Fala Utonu Fala Utonu Fala Utonu Sitta Sentar Sitta Sentar Sitta Sentar Sitta Sentar Onrup Nygaz Onrup Nygaz Onrup Nygaz Onrup Nygaz Fri dar, stókja, fritar, stókja, fritar, stókja, fritar. FANÇO bem, perna, bem, perna, bem, perna, bem, perna. Chopa, comprar, chopa, comprar, chopa, comprar. Help, socorro, hjelp, socorro, si, visir, si, visir, falla, utonu, falla, utonu, sitte, sentar, sitte, sentar, anrop, nugar, anrop, nugar, støke, fritar, støke, fritar, gjøre, fas, gjøre, fas, ha, tir, ha, tir, bein, perna, bein, perna, kjøpe, komprar, kjøpe, komprar, tarning, vats, tarning, vats, tarning, vats, tarning, vats, vil, kære, vil, kære, vil, kære, kukk opp, fyrvir, kukk opp, fyrvir, kukk opp, fyrvir, kukk opp, fyrvir, løpe, kår, løpe, kår, løpe, kår, løpe, kår, løpe, kår, spille, takk, spille, takk, spille, takk, kutte opp, kulte 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 opp, k Roupa, saltar, roupa, saltar, roupa, saltar, sinha, cantares, sinha, cantares, sinha, cantares. Obrigado. 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 Turning. What's. Turning. What's. Will. Quer. Vou Care Kukap Forvir Kukap Forvir Lope Go Lope Go Spille Tak Spille Tak Kukap 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 Grota Choro Grota Choro Ropa Saltar Ropa Saltar Sim Sim Cantar Sim Cantar Tóquia Obrigado Toque Obrigado Obrigado Ropa Roupa, vistei, roubo, vistei, roubo, vistei, lenta, esperar, lenta, esperar, lenta, esperar. O fange, o fange, po gas, o fange, po gas, siet, nubado, siet, nubado, siet, nubado, siet, nubado. Densa Vosk Levar Vosk Levar Vosk Levar Vosk Levar Stop Part Stop Part Stop Part Stop Part Tainá Dzenhar Tainá Dzenhar Tainá Dzenhar Tainá Dzenhar nadar éter depois lê éter depois lê éter depois lê éter depois lê éter hábou ver se hábou ver se éter espera esperar e pegar e pegar e pegar e pegar cheio éter nublado cheio nublado dom sa dança 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 vosk lavar vosk lavar stopa par 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 stopa par treina desenhar treina desenhar treina swanma nadar swanma nadar mac éter com Clima Var Clima Var Clima De Morrer De Morrer De Morrer De Morrer Lila Rocha Lila Rocha Lila Rocha Lila Rocha Ave Por Ave Por Ave Por Por Tile Cedo Tile Cedo Tile Cedo Tile Cedo Schlips Gravata Schlips Gravata Schlips Gravata Schlips Gravata Uta For Fora 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 Po Ej Po Ej Po Ej Po Ej Em som, gostar, som, gostar, som, gostar, som, gostar. Ned, vai se, ned, vai se, var, klima, var, klima, de, morir, de, morir, lila. Rocha, lilo, rocha, ave, pôr, ave, pôr, tíle, cedo, tíle, cedo. Slips, gravata, slips, gravata. Uta, fora, uta, fora. Po, em, po, em. Som, gostar, som, gostar. Bu, viver, bu, viver, bu, viver. Velde, muito, velde, muito, velde, muito. Cal, frio, cal, frio, cal, frio. Cal, frio, stor, grand, stor, grand, stor, grand, stor, grand. Tørk, seko, tørk, seko, tørk, seko, flink. Vo, flink, vo, flink, vo, flink, vo, en gang til. Novement, en gang til. Novement, en gang til. Novement, en gang til. Novement. Nåværende. Present. Present. Novement. Nåværende. Present. Skitten. Sur. Skitten. Sur. Skitten. Sur. Lícum Pequenum Lícum Pequenum Lícum Pequenum Lícum Pequenum Bu Viver Bu Viver Velde Muito Muito Veldig Muito Cal Frio Cal Frio Stor Grande Stor Grande Törke Seco Törke Seco Flink Boa Flink Boa En gang til Novament En gang til Novament Novament Present Present Nåværende Present Skitten Sur Skitten Sur Líten Pequenum Líten Pequenum Tule Legal Tule Legal Tule Legal Tule Legal Rosk Velozes Rosk Velozes Rosk Velozes Dårlig Mal Dårlig Mal Dårlig Mal Dårlig Dårlig Mal Dårlig Alene Sozinho Sozinho. No. Agora. No. Agora. No. Agora. Agora. No. Agora. Ren. Limpar limpo. E. Em. E. Em. E. E. Em. 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 Doce. Yet. Fácil. Yet. Fácil. Yet. Fácil. Yet. Fácil. Cúl. Legal. Cúl. Legal. Rosque. Velozes. Rasc. Velozes. Dóli. Mau. Dóli. Mau. Alene. Sozinho. Alene. Sozinho. Nó. Agora. Nó. Agora. Ren. Limpar limpo. Ren. Limpar limpo. I. Em. I. Em. Leisai. Trist. Leisai. Trist. Söt. Dós. Söt. Dós. Let. Fácil. Let. Fácil. Cúl. 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 Vácio Corte Vácio Corte Vácio Rei Out Rei Out Rei Out Rei Out Opolazai Fique Opolazai Fique Opolazai Fique Opolazai Fique Un Jovem Un Jovem Un Jovem Un Jovem Bevegue-se Mover Bevege-se Mover Bevege-se Mover Bevege-se Mover Lang 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 Langsom Lento, langsom, lento, langsom, lento. Guld, amerealdo, guld, amerealdo, guld, amerealdo, guld, amerealdo. Fattige, bobbed, varmt, kent. Corte, vaso, corte, vaso. Rei, alto, rei, alto. Opolosei, fique. Opolosei, fique. Unge, jovem. Unge, jovem. Bevege seg. Mover. Bevege seg. Mover. Lang. 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 Langsom. Lento. Langsom. Lento. Guld. Amerealdo. Guld. Amerealdo. Fattige. Bobb. Fattige. Bobb. Varmt. Kent. Varmt. Kent. Gammel. Gammel. Velho. Gammel. Velho. Gammel. Velho. Grønn. Verde. Grønn. Verde. Grønn. Verde. Grønn. Verde. preto grô cinzento blô azul farge kor geit bade geit bade brist bade brist bade brist bade elefant 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 chelonha serpente chelonha serpente chelonha serpente chelonha serpente gammel gammel vello gammel vello grønn verd 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 svart preto svart preto grå cinzent cinzento cinzento blå azul blå azul azul farge 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 cor geit geit bade geit bade brist peit brist peit elefant 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 chelonha serpente chelonha serpente delfín cofinho delfín cofinho delfín cofinho delfín cofinho am pato am pato am pato am pato vote molhado vote molhado vote molhado vote molhado love vaso lov vaso lov vaso lov vaso skulder ombro skulder ombro skulder ombro dan vent dan dan vent dan vent kne joelho Cne, joelho, albrua, cotovelo, albrua, cotovelo, albrua, cotovelo, albrua, cotovelo. Tô, vidupe, to, vidupe, to, vidupe, tommel, poras, tommel, poras, tommel, poras. Tommel, poras. Delfim Rufinho Am Pato Vote Molhado Vote Molhado Lav Værsho Lav Værsho Skulder Ombro Skulder Ombro Dan Vent Dan Vent Kne Joelho Kne Joelho Albuet Ktovelo Albuet Ktovelo Tå Viddope Tå Viddope Tommel Pulgar Tommel Pulgar Tilbaka De volta Tilbaka De volta Tilbaka De volta Tilbaka De volta Maga Stomel Mage Stomel Mage Stomel Mage Mage Stomel Tannlege Ventiste Tannlege Ventiste Tannlege Dentista Tannlege Dentista Doktor Medico Doktor Medico Doktor Medico Doktor Medico Sykepleier Infermeira Sykepleier Infermeira Sykepleier Infermeira Sykepleier Infermeira Politi betente Policial Politi betente Policial Politi betente Policial Politi betente policial Drawnman Wumvairo Drawnman Wumvairo Drawnman Wumvairo Drawnman Wumvairo Bin inferior Bin inferior Bin Inferior Job Trabalhos Família 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 Terbaca De volta Terbaca De volta Maga Estômago Maga Estômago Tannlege Dentista Tannlege Dentista Doktor Médico Doktor Médico Psykepleier Infermeira Psykepleier Enfermeira Politi betiente Policial Politi betiente Policial Bramman Bombeiro 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 Byn Inferior Byn Inferior Job Trabalhos Job Trabalhos Família Família Familie 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 Farfar Evo Farfar Evo Farfar Evo Beste mor Avô Beste mor Avô Beste mor Avô Beste mor Avô Foreldra Pais Foreldra Pais Foreldra Pais Foreldra país mor mãe mor mãe mor mãe mor mãe pai 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 onkel tio onkel tio onkel tio onkel tio tante 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 tio sân filo sân filo sân filo sân filo datter file datter file filha 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 niesa sobrinha niesa sobrinha niesa sobrinha niesa sobrinha farfar avô farfar avô bestemor avô bestemor avô foreldre país foreldre país mor mor mei mor mei far pai far pai onkel tio onkel tio tante tio tante tia sân filha filha sân filha datter filha datter filha niesa sobrinha sobrinha niesa sobrinha navô sobrinho navô sobrinho navô sobrinho navô sobrinho notice notice caderno notice book caderno notice book caderno sox tesouras sox tesouras sox tesouras sox sox tesouras bliant lápis bliant lápis Bliante Lápis Bliante Lápis Mesclar Apagador Mesclar Apagador Mesclar Apagador Mesclar Apagador Horsker Régua Horsker Régua Horsker Régua Horsker Régua Lime Cola Lime Cola Lime Cola Lime Cola Frucoast Café da manhã Frucoast Café da manhã Frucoast Café da manhã Frucoast Café da manhã Lunch Almoço Lunch Almoço Lunch Almoço Lunch Almoço Mid-dog Chantar Mid-dog Chantar Mid-dog Chantar Mid-dog Chantar Never Sobrinho Never Sobrinho Noticebook Caderno Noticebook Caderno Socks Tesouras Socks Tesouras Bliante Lápis Bliante Lápis Mesclar Apagador Mesclar Apagador Horsker Régua Horsker Régua Lime Cola Lime Cola Frucoast Café da manhã Frucoast Café da manhã Lunch Almoço Lunch Almoço Mid-dog Chantar Mid-dog Chantar Chökin Cozinha Chökin Cozinha Chökin Cozinha Chökin Cozinha Tolerkin Plaka Tollerkin Plaka Tollerkin Plaka Tollerkin Plaka Gothel Darf Gothel Darf Gothel Darf Gothel Garf Knive Faca Knive Faca Knive Faca Knive Faca Grandsock Vegetal Grandsock Vegetal Grandsock Vegetal Svine Svine Chöt Carne De Porco 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 Smer Brø Sanduíche Smørbrød Sanduíche Smørbrød Sanduíche Smørbrød Sanduíche Klær HOT CHAPEO HOT CHAPEO HOT CHAPEO HOT CHAPEO Stavler, Chuteiras. Chuken, Cozinha. Chuken, Cozinha. Talerken, Plaka. Gothel, Garf. Kniv, Faka. Grönsak. Vegetal, Grönsak. Vegetal. Svinechötte. Carne de porco. Svinechötte. Carne de porco. Smørbrø. Sanduíche. Smørbrø. Sanduíche. Clær. Rompers. Clær. Rompers. Hat. Chapeu. Hat. Chapeu. Stavler. Chuteiras. Stavler. Chuteiras. Chut. Saia. Chut. Saia. Chut. Saia. Chut. Saia. Joqueta. Chuta. Camisa. Chuta. Camisa. Chuta. Camisa. Buxer. Calça. Buxer. Calça. Buxer. Calça. Dít. Caro. Dít. Caro. Dít. Caro. Dít. Caro. Futebol. 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 Bicicleta, ponto, 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 ponto. Pergunte. Lêse. 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 Lê. Lêse. Ler Shirt Saia Shirt Saia Joquia Joquita 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 Churta Camisa Churta Camisa Búxer Calça Búxer Calça Dite Caro Dite Caro Futebol 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 Siquil Bicicleta Siquil Bicicleta Puncte 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 Spara Pergunte Spara Pergunte Leça Ler Leça Ler Prova-te Experimentar Prova-te Experimentar Prova-te Experimentar Prova-te Experimentar Coque. Cozinhar. Coque. Cozinhar. Coque. Cozinhar. Coque. Cozinhar. Eu estou compreendo. Escreva. Escrever. Escrever Cineçote Pensar Cineçote Pensar Cineçote Cineçote Pensar Cineçote Pensar Snakke Falar Snakke Falar Snakke Falar Snakke Falar Ringe Enel Ringe Enel Ringe Anel Arinha Anel Filha Preencher Filha Preencher Filha Preencher Filha Preencher Rus Rus Elogio Rus Elogio Rus Elogio Elogio Onkona Chegar Onkona Chegar Onkona Chegar 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 Prøvet Experimentar Prøvet Experimentar Coque Cozinhar Coque Cozinhar Cozinhar Fostor Compreendo Fostor Compreendo Escreve Escrever 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 Sinesat Pensar Sinesat Pensar Snakke Falar Snakke Falar Rinha Anel Rinha Anel Filha Preencher Filha Preencher Rus Elogio Rus Elogio Onkona Chegar Onkona Chegar Endring Mudança Endring Mudança Endring Mudança Endring Mudança Drigga Dricca Vambida Dricca Vambida Dricca Vambida Vambida Laire bort Ensinar Lare bort Ensinar Lare bort Ensinar Ensinar Contagem Trenga Precisar Trenga Precisar Trenga Precisar I Dar I Dar I Dar I Dar Svar Responda Svar Responda Svar Responda Svar Responda Lara Aprender Lara Aprender Lara Aprender Lara Aprender Blifardi Terminar Blifardi Terminar Blifardi Terminar Blifardi Terminar Spisa Spisa Comer Spisa Spisa Comer Spisa Comer Comer Spisa Endring Mudança Mudança Drica Bebida Lare bort Ensinar Tela Contagem Tela Contagem Trenha Precisar Trenha Precisar I Dar I Dar Svar Responda Svar Responda Lara Aprender Lara Aprender Blifardi Terminar Blifardi Terminar Spissa Comer Spissa Comer Vila Descansar Vila Descansar Vila Descansar Vila Descansar Bitola 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 Pargar Bitola Bitola Batola Bitola iTunes Bitola Scudera Estudo Studera Estudo Estudera Estud Estudera Estud Druk Usar Druk Usar Druk Usar Druk Usar Fuga Costeleta Fuga Costeleta Fuga Costeleta Fuga Costeleta Fua Pegue Fua Pegue Fua Pegue Fua Pegue Fina Encontrar Fina Encontrar Fina Encontrar Fina Encontrar Bitom Interruptor Bitom Interruptor Bitom Interruptor Bitom Interruptor maling pintura maling Vintura Máling Vintura Máling Vintura Vila Descansar Vila Descansar Vitola Pargar Vitola Pargar Studere Estud Studere Estud Druk Usar Druk Usar Fuga Costeleta Fuga Costeleta Få Pegue Få Pegue Finna Encontrar Finna Encontrar Bitom Interruptor Bitom Interruptor Voxa Crescer Voxa Crescer Máling Pintura Máling Pintura Tô Leva Tô Leva Tô Leva Tô Leva Tô Hope Esperança Hope Esperança Hope Esperança Hope Esperança Esperança Smyl Suriso Smyl Suriso Smil Suriso Smil Suriso Sving Virar Sving Virar Sving Virar Sving Virar Tryk Empurrar Tryk Empurrar Tryk Empurrar Tryk Empurrar Föl Segue Föl Segue Föl Segue Föl Segue. Preocupação. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Hot. Odium. Hot. Odium. Hot. Odium. Hot. Odium. Unchulning. Con licença. Unchulning. Con licença. Unchulning. Con licença. Unchulning. Con licença. Tô. Leva. Tô. Leva. Hope. Esperança. Hope. Esperança. Smil. Sorriso. Smil. Sorriso. Swing. Virar. Swing. Virar. Truc. Empurrar. Truc. Empurrar. Föl. Segue. Föl. Segue. Bexim. Beximra. Preocupação. Beximra. Preocupação. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Hot. Odium Odium Unchulning Com licença Unchulning Com licença Dröm Sonho Dröm Sonho Dröm Sonho Dröm Sonho Celha Vender Celha Vender Celha Vender Celha Vender Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Rupa Gritar Rupa Gritar Rupa Gritar Rupa Gritar Chalhet Amor Chalhet Amor Chalhet Amor Chalhet Amor Niet Apreciar Niet Apreciar Niet Apreciar Niet Apreciar Draw Puxar Draw Puxar Draw Puxar Draw Puxar Chöra Dirigir Chöra Dirigir Chöra Dirigir Chöra Dirigir Dräpe Dräpe Matz Dräpe Matz Dräpe Dräpe Matz Dräpe Matz Escova Escova Dräpe Dräpe Sonho Dräpe Sonho Dräpe Sella Vender Sella Vender Sella Vender Lona Pedir Lona Pedir Emprestado Rupa Gritar Rupa Gritar Chalhet Amor Chalhet Amor Niet Niet Apreciar 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 Dro Puxar Puxar Dro Puxar Jöra Dirigir Jöra Dirigir Dräpe Matz Drepa Mat Bešta Škova Bešta Škova Goglipav Snirita Goglipav Snirita Goglipav Snirita Goglipav Snirita Gojstikir Pausa Gojstikir Pausa Gojstikir Pausa Gojstikir Pausa Invitera Convit Invitera Convit Invitera Convit Invitera Convit Plukja Eskolher Plukja Eskolher Plukja Eskolher Plukja Eskolher Krishov Verifica Krishov Verifica Krishov Verifica Krishov Verifica Bara Transportar Bara Transportar Bara Transportar Bara Transportar Poste Poste Enviar Poste Enviar Poste Enviar Poste Enviar Stig Feio Stig Feio Stig Feio Stig Feio Later Rir Later Rir Later Rir Later Rir Guglipov Srita Guglipov Srita Goistiker Pausa Goistiker Pausa Invitera Convit Invitera Convit Pluker Escolher Pluker Escolher Kriusov Verifica Kriusov Verifica Para Transportar Para Para Transportar Pósera Passar Pósera Passar Poste Enviar Poste Enviar Stig Stig Feio Stig Feio Later Rir Later Rir Vise fram Suposição Vise fram Suposição Vise fram Suposição Vise fram Suposição Blossa Golpe Blossa Globo Blossa Golpe Blossa Golpe Besök Visita Besök Visita Besök Visita Besök Visita Rola. Aguarde. Senna. Mandar. Ön. Hagia. Azidar. Tic. Grosso. Através. 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 Visofram. Suposição. Visofram. Suposição. Glossa. Golpe. Besoque. Visita. Besoque. Visita. Setta. Colocar. Setta. Colocar. Rola. Aguarde. Senna. Mandar. Senna. Mandar. Ön. Águia. Águia. Ön. Águia. Sur. Azidar. Sur. Azidar. Tic. 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 Grosso. Grosso. Tic. Grosso. É. Eu vou. Teste. Conced. Teste. Conced. Teste. Conced. Teste. Conced. Boda. Ambos. Embus Bacover Peretrás Zvok 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 Runt Por aí Runt Por aí Runt Runt Por aí Stark, fort, sterk, fort, sterk, fort, sterk, fort, bak, etrage, bak, etrage, bak, etrage. Ickesant, sirtu. Ickesant, sirtu. Ickesant, sirtu. Ickesant, sirtu. Tyn, finu. Ickesant, sirtu. Tyn, finu. Tyn, finu. Ickesant, sirtu. Ickesant, sirtu. Tust. Conce clarity. Ickesant, sirtu. Imbus. 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 Bokover Para trás Bokover Para trás Zvok Fraco Zvok Fraco Runt Por aí Runt Por aí Sterk Fort Sterk Fort Bak Etrás Bak Etrás Ikke sant Sirto Ikke sant Sirto Tyn Finum Tyn Finum Sultn Kofom Sultn Kofom Sultn Kofom Sultn Kofom Bili Vrátu Bile Vrátu Bile Vrátu Bile Vrátu 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 Röik Fumaça Röik Fumaça Røyk Fumaça Røyk Fumaça Bare Sament Bare Sament Bare Sament Bare Sament buraco loça loça sick doent 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 somente somente buraco buraco höl buraco loça trancar trancar loça trancar syk doent 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 seir vitória seir vitória fórmula fortuna fórmula fortuna fortuna fórmula fortuna fortuna Negrau Põe em sum Ponto Põe em sum Ponto Põe em sum Põe em sum Ponto Bar Casal Bar Casal Bar Casal Menneskele Humano Menneskele Humano Menneskele Humano Menneskele Humano Officer Oficial Oficer Oficial Oficer Oficial 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 Fër Ent Fër Ent Fráverne Ausente Fráverne Ausente Run Volte Run Volte Seir Vitoria Seir Vitoria Formue Fortuna Formue Fortuna Skritt Degrau Skritt Degrau Poengsum Ponte Poengsum Ponte Bar Casal Bar Casal Meneskeli Menneskeli Umano Menneskeli Menneskeli Humano Oficial 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 Borboleta Somervul Borboleta Torn Torr 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 Gifte-sei Casar Gifte-sei Casar Gifte-sei Casar Gifte-sei Casar Imot Contra Imot Contra Imot Contra Imot Contra Bro Punt Bro Punt Bro Punt Bro Punt Punt Elskling Grida Elskling Grida Eliva Eliva Vivo Iliva Vivo Iliva E Liva Vivo Raiça Viagem Raiça Vile Selvagem Vile Selvagem Vile Selvagem Vile Selvagem Art Ervilha Art Ervilha Art Ervilha Art Ervilha Sommerful Borboleta Sommerful Borboleta Torn Torre Torn Torre Gifte Se Kesar Gifte Se Kesar Imot Kontra Imot Kontra Bro Bro Ponte Bro Ponte Elskling Grida Elskling Grida Iliva Iliva Vivo Iliva Vivo Raiça Viagem Raiça Viagem Vile Selvagem Vile Selvagem Art Art Ervilha Art Ervilha Ervilha Skred Family Skred Family Skred Family Skred 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 Olhega. Mentira. Stoltet. Orgulho. Orgulho. Bumba. Bombear. Molded. Refeição. Molded. Refeição. Molded. Refeição. Molded. Refeição. Glenda Chefe Patrão Chefe Patrão Chefe Patrão Chefe Patrão Family Segredo Family Segredo Clor Claro 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 Jakt Kassar Kassar Olige Mentira Olige Mentira Stolthet Orgulho Stolthet Orgulho Bumba Bumbiar Bumba Bumbiar Maltid Refeição Malti Refeição Goss 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 Glenda Alegria Glenda Alegria Alegria Chefe Patrão Chefe Patrão Boods 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 trufet acertar blu sangue blu sangue blu sangue blu sangue mint mueva mint mueva mint mueva mint mueva enorm imenso enorm imenso enorm imenso enorm imenso fengchil prisão fengchil prisão fengchil prisão fengchil prisão cena palco cena palco cena palco cena stem stem vot stem vot stem vot stem vot schist costa muskul 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 mensagem muskul buskul mensagem bude buskul mensagem trofete acertar trofete acertar blue sangue sangue mynt mueva enorm imenso fengsel prisão cena palco cena palco stemma voto stemma voto schist costa muskul 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 ruta kronograma ruta kronograma ruta kronograma ruta kronograma kronograma fersk fresk Fersk Fresco Fersk Fresco Fersk Fresco Kelt Irai Kelt Irai Kelt Irai Kelt Irai Vakt Kvarve Vakt Kvarve Vakt Kvarve Vakt Kvarve Tilkommelse Morje Tilkommelse Morje Tilkommelse Morje Tilkommelse Morje Dá-l, val, dá-l, val, dá-l, val, dá-l, val. Bilde, imagem, bílde, imagem, bílde, imagem. Fricht, medo, skug, floresta, skug, floresta, skug, floresta. Examen, 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 examen. Rute, kronogramme. Rute, kronogramme. Fersk, fresken. Kjelt, irai. Vakt, kvarve. Tukomulsa. Memória. Tukomulsa. Memória. Dál. Val. Dál. Val. Bilde. Imagem. Bilde. Imagem. Frucht. Frikt. Medo. Frucht. Medo. Skug. A floresta. Skug. Floresta. Floresta. Examen. 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 Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika 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 Hun Fêmea Hun Fêmea Hun Fêmea Hun FEMIA SAMLE IN KUTAR SAMLE IN KUTAR SAMLE IN KUTAR SAMLE IN KUTAR GAL LOQU GAL LOQU GAL LOQU GAL LOQU DROGA PIPA DROGA PIPA DROGA PIPA DROGA PIPA PENGIR DINHEIRO PENGIR DINHEIRO PENGIR DINHEIRO PENGIR DINHEIRO BOLA TIGELA BOLA TIGELA BOLA TIGELA BOLA TIGELA HÜD PEL HÜD PEL HÜD HÜD PEL HÜD PEL CELPOND TARTARUGA TARTARUGAM TARTARUGA Bravo! Fabrik. Fabrika. Fabrik. Fabrika. Hun. Feme. Hun. Feme. Samle inn. Kultar. Samle inn. Kultar. Gal. Loko. Gal. Loko. Droga. Pipa. Droga. Pipa. Penger. Dinheiro. Penger. Dinheiro. Bola. Tijela. Bola. Tijela. Hood. Pele. Hood. Pele. Chilponda. Tartaruga. Chilponda. Tartaruga. Tartaruga. Mude. Bravo. Mude. Bravo. a vô.